E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Falei pessoal, seguinte mano, estou aqui para mostrar para vocês, estou entregando aqui uma parte dos brindes que liberaram hoje dia 9 já, beleza? Estou ative tempo agora à noite e já estou enviando as trades aqui mano, já fiz ali todas as trades. Vou aceitar tudo aqui no aplicativo, estou entregado que eu gosto de fazer tudo ao vivo ou gravado para ficar o máximo de transparência possível, beleza? É desses brindes aqui ó, todo mundo, praticamente todo mundo está marcado aqui, só tem uns de fora. Esses que estão com enviado aqui que eu enviei agora já liberaram alguns, tipo esses daqui só liberam dia 12, beleza? Outros liberam dia 10, outros dia 11. Então os que estão liberados eu estou enviando aqui agora, beleza? Vou enviar aqui e vou mostrar para vocês qual liberaram e qual foram entregues. Beleza, sentei todos aqui, vamos aqui ó, muitos já foram entregues, está igual eu mostrei para vocês esse dia. E os brindes especiais e os brindes normais também que estão liberando a trade ban, estão sendo entregues aqui também, velho. Propostas de trocas, tá? Propostas enviadas, está aqui ó, todas as propostas enviadas, beleza? E bem nice cara, já aceitaram uma aqui, não se aceita? Bem top guys, então é isso. Pessoal, estou aqui mais uma parte aqui cara, entregando brindes. Estou agora de manhã aqui dia 11, no set, 6 e 46. E manos, estou aqui, vou novamente enviar muitos brindes aqui, inclusive a faca do Rafuts, alguns brindes especiais, a Alpe do Pimp, que foi um presente para ele aí, cara. Beleza, vou aceitar aqui, tem muitos propostas que eu enviei, o pessoal não aceitou ainda, está ativo ali, beleza? Então fiquem de olho aí cara, para não dar erro na proposta, mano. E hoje, começou a liberar já as skins de julho, eu vou começar a entregar as últimas skins de junho, libera dia 15, beleza? Então junho, praticamente dia 15 termina, todo mundo vai ter recebido. E as skins de julho, eu vou estar começando a entregar as minhas Alpes, tá? Vamos aqui. Beleza, aceitei a faca, aceitei tudo aqui. E vamos dar um F5 aqui, tudo enviado, Alpe do Pimp de presente, beleza? Faca do Rafuts, Alpe do Rafuts, muitas skins enviadas aqui de brindes, referentes a junho e a Alpe de presente referente do Pimp ao vídeo. E as de julho começam hoje e tem mais as... finaliza junho dia 15, beleza? Eu já mostrei em outro vídeo, mas para quem não viu, eu vou mostrar novamente aqui. Dia 15 termina os brindes de junho que eu comprei, beleza? Que isso é, termina mais ou menos... Deixa eu achar aqui, aqui, termina aqui. Dia 15, o último... não, termina aqui, nessa desert aqui, dia 15, beleza? E tem muitos brindes para entregar ainda, mas é isso. Então é aquilo, cara. Utilize o código amigo aí no csgo.net para ganhar o brindezão. E o bônus ainda, cara, é já começar profitando bem top o código amigo aí. Top-síssimo, é isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva. E é nóis, um vídeo mais para deixar aquele aviso para vocês aí. Fiquem de olho, aqui os brindes são todos entregues em vídeo ou em live já para ter a máxima transparência, beleza? É nóis.